E ae, que é SP? Quem é SP? Já foi ele já. E aí, filha! Tinha amava? Tinha amava? Tá desculpa, Jorge. Fui tão chate. Não sei desculpa, eu tô ocupando a taxa Não sei o que eu tô sentando, gostoso na minha Não sei o que eu tô sentando, gostoso na minha Já eu falo mais alto Não sei o que eu tô sentando, gostoso na minha Não sei o que eu tô sentando, gostoso na minha Não sei o que eu tô sentando, gostoso na minha Não sei o que eu tô sentando, gostoso na minha Não sei o que eu tô sentando, gostoso na minha Não sei o que eu tô sentando, gostoso na minha Não sei o que eu tô sentando, gostoso na minha